O Roberto é um cara que eu confio, é uma pessoa da minha confiança, o diretor de futebol que eu escolhi, por mim, ele não sai do Corinthians até o fim do meu mandato, mas, infelizmente, com essa pressão toda, tudo o que tem acontecido, o Roberto também acha melhor se retirar para o bem do Corinthians. Tentei demovê-lo dessa ideia, que ficasse, que a gente terminasse o mandato junto, da mesma forma que começamos, mas ele por questões pessoais, de família, e também por tudo que tem sido falado por todos. Tentei de tudo para que ele ficasse, e só resta hoje, agora, é agradecer por tudo que ele fez. E é uma pena, eu não entendo o porquê, quer dizer, entendo, tem muito de política também nisso, infelizmente. E o que o Roberto tem claro, e é triste constatar isso, mas é verdade, que se ganharmos um campeonato com ele, no dia seguinte uma derrota, também vai haver isso. Em relação ao substituto, não, não terá substituto, eu vou acumular o cargo até o fim do mandato, até por isso. Qualquer pessoa que eu coloque aqui, pode ser por algum motivo político, podem achar que é um futuro candidato, podem, então, eu vou continuar eu e o Alessandro aqui.